E aí galera, estamos diretamente aqui da cidade de Tianguá, Ceará. Vou mostrar para vocês aqui essa praça, show de bola, praça verde, bem ornamentada, né? Para você que está no nosso canal no YouTube, mostrando um pouquinho do passeio do MV na cidade de Tianguá. E o que eu acho interessante também são as luminárias em LEDs, que tem em todo canto. E o tempo está frio, frio, espécie de eucalipto que dá esse ar maravilhoso. Tem um busto aqui, vamos ver de quem é essa personalidade da praça. Monsenhor Tibúcio Gonçalves de Paula, tá vendo? Monsenhor, e aqui, outro ângulo da praça. Show de bola, vou passar aqui por baixo. Ó, que sensação. Tem várias praças aqui, na cidade de Tianguá, Ceará. Fica de 6 a 7 horas de distância de Fortaleza. E Fortaleza. Então, você vai ver aqui, no canal MB Podcast, várias postagens. Seguindo para o centro. Depois, volto com mais.